E olha só o que você vai ver no WebMotors TV de hoje. As principais novidades de carros e motos. Para quem tem moto, o cavalete central é algo que é bem prático no dia a dia, mas você sabe usar ele direito? Triplo de comparativo de tirar o fôlego. WebMotors TV, tá no ar. Oi, oi, bem-vindos por aqui. O WebMotors TV de hoje começa com as principais novidades das nossas redes sociais. Na sua tela, FeedWebMotors. E para começar o nosso FeedWebMotors de hoje, olha só a dica que o Marcelo Barros trouxe para a gente lá no Instagram. Para quem tem moto, o cavalete central é algo que é bem prático no dia a dia, mas você sabe usar ele direito? O segredo aqui é ter paciência, sem afobação. Segura com a mão aqui no guidão, segura com a mão aqui na alça, baixa o cavalete. Garante, ó, balançando ela para um lado e para o outro, que os dois pontos do cavalete estão no chão. Quando estiver assim, você pega, usa o seu peso do seu corpo como apoio, sobe no cavalete central e a moto está disponível ali para você lubrificar a corrente e fazer qualquer coisa. Mas e para descer? Algumas motos, elas são mais pesadas e aí a pessoa fica com receio de descer, né? Na hora de subir é mais tranquilo que você usa o seu peso, mas e para descer? Recomendo que você coloque o pé do lado do cavalete como se você fosse usar de alavanca. Aí você pega a moto e vai para frente. Deixa sempre o cavalete lateral abaixado, porque aí, caso você dá uma enroscada, ela vai apoiar no cavalete lateral e você fica seguro. Gostou dessa dica? Já marca aí nos comentários quem tem moto cavalete central e que precisa saber disso. Valeu! Ainda falando sobre motos, nós temos um teste completíssimo com a nova scooter da BMW lá no nosso canal no YouTube. Quais são os destaques para mim? Primeiro, o motor arrefecido a líquido, 34 cavalos. Ele tem uma boa entrega dentro da proposta dessa scooter de te levar, seja em deslocamentos na estrada, seja na cidade, com agilidade. Ela tem uma sensação de prazer na pilotagem, ela tem boas retomadas, tanto na subida, que às vezes as scooters, elas dão uma morrida ali, né? Mas ela tem um acerto muito bacana das suspensões. Gostei bastante da traseira, que sempre é um ponto aí de atenção nas scooters. E para fechar o nosso Feedweb Motors dedicado às motocas, que tal conhecer um pouco mais dessa outra Royal Enfield, a Hunter? Essa daqui é a Royal Enfield Hunter 350 e vem comigo para saber o que é destaque nela. Começando pelo seu visual. Sem dúvidas a Royal Enfield sabe fazer moto bonita e a Hunter é uma prova disso. Essa daqui é a versão Rebel, que é a mais completa, com pintura bicolor e o navegador tripper como item de série. Ela tem rodas Aro 17, banco, interiço, que eu achei confortável e uma posição de pilotagem que entrega mais agilidade. Essa moto é pensada para o dia a dia, é pensada para o uso urbano e para ser uma moto mais fácil de pilotar, podendo sim ser a primeira moto de quem quiser entrar no mundo das motos. Falando um pouco sobre segurança. Eu gostei do comportamento desses pneus. Tem disco nas duas rodas e ABS nas duas rodas, então dá para você rodar tranquilo numa situação de emergência e o anti-bloqueio vai te ajudar. E aqui no painel, igual da Meteor, conta com indicador de marcha para você se localizar aí quando estiver pilotando, principalmente para iniciantes, isso aqui é bem legal. E aí, o que você achou da Hunter? Comenta aí! Para não perder nenhuma novidade do mundo do carro e da moto, siga a gente nas nossas redes sociais e se inscreva também no nosso canal no YouTube. É só apontar a câmera para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Galera, antes da gente passar para a nossa próxima matéria, a Amanda está em uma concessionária Toyota e tem um recado especial aqui para a gente. Fala Sil, pois é! Estou aqui na Toyota T-Drive Alphaville, que é uma das concessionárias da marca com super diferencial. São os pioneiros na venda de carros assinados pela Toyota Gazoo Racing, a divisão de esportivos da marca. Mas o que isso quer dizer? Que aqui você encontra modelos como o GR Corolla, super esportivo exclusivo no Brasil, além dos demais carros assinados pela linha GRS. Mas olha só, se você não está aqui nessa região, fique tranquilo. Temos mais sete concessionárias Toyota que podem estar por aí, pertinho de você. Confira a lista com os demais endereços. E vale lembrar que além de carros novos e seminovos aqui nas concessionárias Toyota, você também pode fazer a revisão e assistência do seu carro com toda a segurança de uma autorizada Toyota. Além de encontrar peças e acessórios ideais para o seu veículo. Demais, né Sil? Muito boa, Amanda! Vale ir conhecer, hein? Se você se interessou, então é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela, para você saber muito mais. Veja a seguir, um comparativo triplo com um SUV, um sedã e uma picape. Apenas mudando o formato do carro, a gente tem uma experiência completamente diferente. A hype das vendas dos SUVs está longe de passar, mas o apelo já caiu bastante. O que abre espaço para a venda de sedãs legais como esse. Só que assim, o benchmark para onde o mercado está olhando de verdade é para as picapes, que são boas de cidade e que ainda carregam uma boa dose de tecnologia e ainda tem uma eletrificação envolvida. É o seguinte, eu não vou falar que a WebMotors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da WebMotors, eu não vou falar, insisto. WebMotors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. A WebMotors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá para financiar para jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola para frente. WebMotors. WebMotors TV de volta aí nesse segundo bloco. A gente vai ver juntos um comparativo de tirar o fôlego. Pelo mesmo preço, o que você levaria para a sua casa? Um SUV, um sedã ou uma picape? Desde a chegada do Ford Export, tudo foi redefinido acerca do que seria um SUV urbano. E ele conseguiu acabar com o segmento de hatches médios e quase, mas por muito pouco, encerrou as vendas dos sedãs. Que eram referência até então de carros bem acabados, bem construídos, familiares e até divertidos em alguns modelos. E em 2023, o que a gente mais escuta é, esse é o ano das picapes. E elas estão aí. Tem até picape híbrida e uma nova segmentação, as picapes intermediárias. E ficam muitas perguntas aqui no ar. Primeiro, será que as picapes agora vão vender mais que SUV? Será que o sedã definitivamente agora vai morrer? E o que a gente aprendeu nesses 20 anos? Você adiciona um pouco mais de espaço, itens de conforto, uma capota maior e você criou um SUV. Um veículo utilitário esportivo. Lá no começo, eles derivavam de picapes para poder lidir da lei de emissões. Mas o tempo foi passando e tudo se modernizou. Mais leveza, mais conforto, menor consumo de combustível, ainda era o sonho de muitos. Já por aqui, em terras de Santa Cruz, a gente teve o Ford Rural e Chevrolet Blazer, só para mencionar. Mas a briga ficou feia mesmo quando o Ford pegou o Fiesta e criou o Export. Um SUV compacto, leve e divertido. E o consumo, cara, você tem um SUV agora. Então, no final do dia, para muita gente, ter um SUV significava, além de uma sensação de segurança, significava também estátua. E foi aí que os sedãs começaram a perder força. Sedãs médios, de maneira geral, passavam uma ideia de carro de patrão, mas agora a bola estava no pé dos SUVs e essa hype dos anos 90 e 2000 começou a passar. O carro que todo mundo queria não importava muito a marca, os opcionais e nem a cor. Era mesmo um SUV. Até porque esses carros eram recheados de equipamentos. E no nosso caso aqui, com o Equinox, a gente tem parol de LED, rodas de 19, um belo de um design, acabamento cromado, um aerofólio e uma abertura de porta-malas elétrica. E o mais legal, dá uma olhada nesse acabamento. E carros dessa faixa de preço costumam oferecer muitos itens, como teto solar, central multimídia, portas USB, carregador por indução e tem até Wi-Fi. Mas e o espaço? Como é que ele fica? Muito espaço para adultos e para sair do carro, fácil, que o sedã aqui do lado não nos ouça. E se você comprar um SUV, você vai se preocupar com o tamanho do porta-malas. Sim, famílias levam malas, mochilas e sacolas infinitas em viagens e precisam de espaço. E olha esse porta-malas aqui. Se cada um dos cinco ocupantes quiser levar uma mala, o resultado é esse. Apesar de ser um carro homologado para cinco pessoas, e a gente está supondo que cinco pessoas levam cada uma mala, só temos quatro malas aqui. Aquela ficou de fora. O que impressiona nos SUVs, muita gente gosta, é a altura, é a visibilidade, a posição mais alta de dirigir. Isso em SUVs médios pode ser muito mais percebido. Claro, quando você sobe o carro, você precisa subir também o nível de segurança, até porque você está elevando uma carroceria inteira e geralmente os carros estão mais pesados. Quando você sobe segurança, você está aumentando o tamanho de roda, pneu, colocando mais controles eletrônicos de estabilidade, até controle de chassi. E, nesse caso, até o AWD, que é a tração 4x4 automática, entra no jogo para servir como uma segurança muito maior. Além disso, a gente tem seis airbags aqui. E o ADAS, aqui não chegou muita coisa. O ACC, o piloto automático, ainda não chegou aqui. Outro fator é o downsizing dos motores. A gente tem aqui um motor 1.5 turbo, que dá seus 170 e tantos cavalos, que mexe com a nossa saudade do motor que existia também nesse carro antigamente, que era o motor do Camaro 2.0 de 262 cavalos. Era bastante interessante, muito emocionante ganhar esse carro. E, agora, assim, você tem um número compacto. E, na verdade, acaba sendo mais do que o bastante para a maioria do uso que o pessoal faz na cidade. E esse downsizing significa, então, mais economia de combustível. Só que, nesse trio de hoje, ele não está mostrando toda essa capacidade de economia de combustível, não. Coloca aí na conta. Um carro pesado, uma aerodinâmica que não favorece e pneus mais largos. E o 0 a 100 é feito em 9,2 segundos. O que é muito legal. A visividade do Jetta não é ruim, mas assim não tem milagre. A gente está cercado de carro alto agora pelo trânsito. A culpa é do carro baixo? Ah, agora entendi. Não tem nada que um SUV faça que um sedã não faça igual ou melhor. A tocada aqui é rápida. São 6,7 segundos no 0 a 100. Isso é mais rápido que uma BMW 320i. Esse aqui é aquele motor EA888, olha, Triple H. E você tem o motor muito na sua mão. No próximo bloco, a gente te conta qual desses três carros vai ser a tendência de mercado nos próximos anos. Então, não sai daí. A gente tem espaço, uma certa dirigibilidade, muito porta-malas. Oi, tudo bom? 938 litros. Contra isso, a gente não tem muito o que fazer. Realmente, essas picapes vieram para ajudar bastante. A WebMotors tem algo novo para você. É mais que novo. É zero quilômetro. Conheça o catálogo Zero Kilômetro WebMotors. Aqui é fácil, rápido e prático navegar para escolher um carro novo em poucos cliques. Veja como é simples. Escolha a marca ou carroceria do seu interesse. Analise os modelos e selecione o que você mais curtiu. Escolhendo o modelo do seu carro novo, nós disponibilizamos todas as versões comercializadas no mercado. Se achou o que queria, é só clicar em tem interesse e falar com a concessionária mais próxima para garantir o seu zero quilômetro. Mas se ainda está em dúvida, o comparador WebMotors pode te ajudar. Uma ferramenta exclusiva WebMotors que permite a comparação de até quatro veículos de forma imediata e simultânea. Comparou e decidiu? É só escolher a melhor opção, enviar o interesse no veículo, preencher os seus dados e aguardar que a loja mais próxima entrará em contato com você. Catálogo Zero Kilômetro WebMotors. Encontrou? Comparou? Comprou. WebMotors.tv está de volta com um comparativo entre Chevrolet Equinox, Volkswagen Jetta e Ford Maverick. Quem será que leva essa disputa, hein? Muitos outros sedãs fizeram sucesso no Brasil nos anos 90 e 2000. Só que nem só de durabilidade ou conforto se fazia um sedã legal. O Santana X, o Exclusive, juntava essas duas coisas com um toque de estilo. É, seu vô. Vovô já recebia injeção eletrônica em 1990. Aerofólio, rodas estilo BBS, lanternas fumê, cores exclusivas, câmbio manual do Gol GTI e bancos recaro. Só que isso tudo fez o preço desse EX ser mais caro que o Santana normal, em 60%. Em números atuais, custaria algo em torno de 425 mil reais. Felizmente, o preço desse carro não chega nem perto disso mais. Mas, mesmo assim, não é o que a gente pode chamar de acessível, tá? Esse carro custa 7 mil a menos que o nosso SUV ali, nesse trio. E ele tem apenas 1,3 centímetro de diferença em relação ao solo que é aquele SUV. Me perdoe o francês, tá? Mas, será que é só isso mesmo que você precisa para chamar um carro de mais seguro ou que ultrapassa valetas e buracos de um jeito mais legal? Eu sei que eu estou desconsiderando um monte de outras coisas. Porque o que acaba mudando mesmo é no espaço inteiro e na altura final. E lá, a gente tem pelo menos 20 centímetros a mais. Aí o jogo é outro. Cadê os caras? 22 centímetros a mais de altura e 4 centímetros a mais de entre-eixos. E aí? 510 litros de porta-malas no GTI contra 468 no Equinox. 42 litros totais de diferença. Será que agora a mala esquecida cabe? Então é isso. A gente tem espaço, uma certa dirigibilidade, muito porta-malas. Oi, tudo bom? 938 litros. Contra isso, a gente não tem muito o que fazer. Realmente, essas picapes vieram para ajudar bastante. Elas são menores nas dimensões externas e ainda assim tem um bom espaço. Sem falar que realmente lá dentro você acaba tendo uma experiência de SUV por conta do nível de conforto, tecnologia e espaço para a galera. E esse carro não deriva, como muitos outros, de carros pequenos, como uma Saveiro ou Fiat Strada. Mas também não é como uma Hilux ou uma S10. Mas qual que é a vantagem aqui? O segmento de picapes viveu muito tempo com tradições e falta de projetos modernos com a desculpa de... Estamos mantendo os custos de produção baixos para que o empreendedor não tenha que repassar os custos para o seu produto final. É um bom motivo, mas que tal fazer projetos legais mantendo o precinho bom? Bom, essa discussão nunca vai ter fim. Mas a gente sempre encontra novidades do caminho. E uma das mais recentes foi a Fiat Toro, que praticamente inaugurou com grande destaque esse segmento de picapes intermediárias. E com o efeito Toro, também veio o Chevrolet Montana e a nova Fiat Strada. As picapinhas cresceram e agora as picapes querem oferecer espaço e conforto como de um SUV. Claro que tanto Montana e Strada não substituem no uso familiar um SUV ou um sedã, por exemplo. Apesar disso, a Ford Maverick oferece um bom espaço, bom nível de conforto e tecnologia e ainda conseguiu definir um novo conceito para o mercado. Além disso, une economia do conjunto híbrido e medidas justas para o uso na cidade. As novas médias são competentes na cidade para oferecer conforto e não uma experiência off-road. Se você quer tentar uma estradinha de terra, vai lá, até rola. Mas uma trip longa com maiores obstáculos seria no-go. É melhor repensar. Viagens na estrada, sim, são super bem-vindas. Dá para dizer que essa picape substitui em muitos aspectos um SUV no dia-a-dia, sabe? Porque ela tem um conforto e um espaço, como se fosse do Equinox, por exemplo. E assim, é até mais divertido, sabe por quê? Porque a gente tem um conjunto híbrido. E o motor elétrico deixa tudo muito mais rápido. Para você ter uma noção de potência, a gente tem 194 cavalos, o que é muito similar a uma Hilux ou até uma Nissan Frontier. Já no torque, a gente tem números exatamente como na Montana RS. O carro te responde com suavidade, mas com muita precisão. E assim, faz curvas muito bem. E o consumo de combustível é o melhor. O 0 a 100 está no intervalo também. Então, é esse ponto de equilíbrio que a gente está gostando de ver aqui na Maverick. Claro, ela não vai te oferecer a esportividade de um GLI. E também não vai te oferecer aquele conforto, aquela maciez toda do Equinox. Não vai. Aqui é uma outra conversa. É uma outra proposta, mas que se adapta muito bem para o uso na cidade. E para quem é dono de picape média, deve estar pensando aí. Se você pagar um pouquinho mais, você compra uma picape diesel. Mas na verdade, eu acho que quem compra esse carro aqui, é porque não encontrou nas opções a diesel, clássicas, picapes médias, o que precisa e o que encontra aqui. Tecnologia, conforto, aquele tamaninho mais compacto para a cidade, para lidar um pouco melhor com isso na cidade, né? E também não vai lidar com o sedã e também quer mudar um pouco, virar o disco e não pegar um SUV. No final de tudo isso, o que a gente percebe é que no mesmo preço, na mesma faixa de preço, apenas mudando o formato do carro, a gente tem uma experiência completamente diferente. A hype das vendas dos SUVs está longe de passar, mas o apelo já caiu bastante, o que abre espaço para a venda de sedãs legais como esse. Só que assim, o benchmark para onde o mercado está olhando de verdade é para as picapes, que são boas de cidade e que ainda carregam uma boa dose de tecnologia e ainda tem uma eletrificação envolvida. E os hatches, como é que eles ficam? Os hatches são uma outra história. Eu tenho um recadinho para você que é lojista ou concessionário e que quer entrar no mercado de locações, né André? A S4F, seu carro por assinatura, está no mercado para ser o seu facilitador e transformar sua experiência, entregando um atendimento ágil e com total foco no consumidor para sua entrada nesse mercado. Aqui do meu lado está o CEO da Solution for Fleet, o André Ricardo, que vai falar um pouquinho mais sobre isso. Conta aí. Silvia, é isso mesmo, né? O mercado brasileiro cresce demais no mercado de assinatura de veículos. E para você que quer entrar nesse mercado, no modelo de franquia, para facilitar a sua jornada, onde a gente vai te ajudar a operar 70% ou 80% do seu negócio, desde antes da compra do carro até o final, e te ajudar inclusive nas locações, vem com a gente. Esse mercado cresce demais, tá bom? Sensacional. Bom, gente, seguinte, viu só o que ele acabou de falar? Se você é lojista ou concessionário e ficou interessado, aponta agora a câmera do seu celular para o QR Code, que está aqui na sua tela. E claro, seja um franqueado. Vem com a gente. O WebMotors TV de hoje fica por aqui. Para rever as nossas reportagens, basta entrar no nosso canal no YouTube e se inscrever. Ou, se preferir, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code, que está aparecendo aqui na tela. E para não perder nenhuma novidade do mundo do carro, corre lá no nosso portal de notícias, o wm1.com.br. Por hoje é só, galera. Até semana que vem. Tchau! Tchau!